Você pegou no sono Pra você, tá sempre só na sua E a minha mente nua Te conta todos os meus sonhos, ilusões Esquece que somos dois corações O dia que eu for embora Você vai sentir saudade O dia que eu for embora Você vai sentir saudade Você vai sentir saudades Daquelas que a gente chora Você vai sentir saudade O dia que eu for embora Vai sentir saudade Vai sentir saudade Vai sentir saudade O dia que eu for embora Você vai sentir minha falta Pois só eu entendo O seu jeito de ser O que não quer dizer Que eu tenho que aguentar A viver sozinho a dois Fica sempre pra depois Você se acostumou a ter amor Sem ter que amar Por isso, amor, o dia que eu for embora Você vai sentir saudade O dia que eu for embora Você vai sentir saudade Você vai sentir saudades Daquelas que a gente chora Você vai sentir saudades Daquelas que a gente chora Você vai sentir saudade O dia que eu for embora Vai sentir saudade Vai sentir saudade Ah, ah, ah